Deixa eu ver, deixa eu ver de certo. Então, bom dia, tarde, noite, alunos. Mais uma aula aqui de orientação de estudos. Segmento contínuo de LOC, por enquanto. Se der tudo certo, vamos terminar hoje. Espero que dê para terminar hoje. É bastante texto, depende se o texto é mais informativo ou mais questionador. Se for informativo é mais rápido, se for questionador é mais lento. Vou gravar a tela para vocês. Cortar o webcam e seguimos para o Wikipedia. Então, deixa eu ajustar aqui também. Tentar ler o máximo possível do LOC hoje. Acho que é parado aqui, né? Eu parei aqui porque eu estava falando mal do LOC pra caramba porque ele é um lazarento. Assista pra cacete. Assim, fiquei muito, muito puto com o LOC na semana passada. Eu achava que o Adam Smith era um pessoal ruim, mas... Quem acabou se revelando uma pessoa bem complicada e ruim foi o Adam Smith. Adam Smith não. Foi o John Locke. O Adam Smith era bem menos pior do que eu imaginei. O John Locke era bem mais pior do que eu imaginei. E aí você me pergunta, ah, mas você estudou oito anos na faculdade e você não sabia disso? Não, eu sou leigo. Culpa minha. Culpa minha e também do curso, não ser voltado para certas coisas. Mas, meu, eu não sabia. Eu sou bem ignorante, bem meia boca como acadêmico, bem a meia boca como professor e eu descobri agora. Eu não tenho vergonha de assumir não, cara. Eu sou um professor bem charlatão, tá? Eu me esforço, eu estudo, aprendo. Eu sou bom em acompanhar. Eu sou um ótimo companheiro, um consultor, um conselheiro, mas eu não sou um bom esponja, aglutinador e mestre dos conteúdos. Eu vou aprendendo conforme eu vou dar aula. Talvez daqui 20 anos você me pergunte de novo se eu sou um bom professor. Talvez daqui 20 anos, ou seja, se eu não estiver aposentado antes. Eu tento não ficar tanto tempo trabalhando. Mas, daqui 20 anos, talvez eu melhore, tá? Então, eu vou ser bom só lá nos meus 55 anos. Quando eu tiver 55 anos, se eu não tiver morrido ainda, você me volta aqui perguntar se eu melhorei alguma coisa. Por enquanto, eu só sou ralé. E provavelmente eu vou ser ralé por décadas ainda. Aí, quem sabe, um dia eu seja válido por alguma porcaria. Mas, por enquanto, sou ninguém, praticamente, tá? Eu sou autodidata, né? Porque eu não tô mais em faculdade. Não tô mais imerso no mundo acadêmico. E eu tô me virando sozinho aqui nos 30. Mas, entretanto, porém, seguimos. E identidade pessoal é o bloquinho do Loki agora. Tentar fazer identidade pessoal e religião e a imaterialidade da alma também, aí acaba. Que tá ali, materialidade da alma, no cantinho esquerdo, né? Tô lendo os negócios ali. Mas, vamos ver até onde esse texto rende, tá? Então, é o seguinte. Loki, de acordo com o texto, acrescentou no capítulo 18 do livro 2, da identidade e diversidade, a sua visão da identidade e da identidade pessoal para a segunda edição do ensaio. Então, ele mudou algumas coisas ali, né? A sua consideração de identidade pessoal acabou sendo revolucionária. Seu relato sobre a identidade pessoal está integrada a uma explicação geral da identidade. Ele pegou conceito, ele pegou conceito, conceito aplicado meio que ego, barra id, né? Barra consideração nuclear de indivíduo. Também entendido como identidade, personalidade, ego, essas coisas. Ele trabalhou e elaborou isso. E de acordo com a galera que leu isso, falou que é revolucionário. Vamos ver se é mesmo. Nessa expressão geral de identidade, Loki faz uma distinção entre identidade do átomo, de conjunto de átomos e das coisas vivas. Então, ele segmenta átomos, moléculas e seres vivos, por assim dizer. Cada átomo individual é o mesmo no tempo. O átomo isolado, hidrogênios, é o mesmo no tempo. E permanece mesmo enquanto o tempo passa. Então, o hidrogênio é um hidrogênio do começo ao fim. Não importa se é um trilhão de anos, ele é ainda um hidrogênio. Se ele se mantém hidrogênio. Ou átomo, né? Assim, não há nenhum problema sobre a identidade dos átomos. Como se a identidade fosse constante. Massas de átomos, moléculas, são individuadas por seus átomos constituintes. Ou seja, o que constitui uma molécula é a individualidade do imutável, individualidade do átomo. O átomo é a essência, a alma da molécula. Ou seja, isso é a individualidade da molécula. A molécula em si mesma não tem identidade. Tem identidade ao átomo que compõe a molécula. Que é constituinte dela. E é independentemente da forma como eles são organizados. Não importa se é uma molécula de metal, de gás, de seres vivos, de aminoácido, de DNA. Há moléculas, conglomerados de átomos. Não importa a forma, não importa como se organizam. A identidade está no átomo. E não na molécula. Conjunção de átomos é molécula. Mas o que garante que uma molécula seja molécula é que o átomo permanece. E a molécula muda, mas o átomo permanece. Então é mais ou menos ideia. As coisas vivas, em contraste, são individuadas por sua organização funcional. Que é completamente da organização atômica. Funcional. O que é uma organização funcional? É um tipo de estrutura organizacional que usa como princípio a especificização baseada na função. Ou no papel desempenhado. Então é o como o resultado se efetiva. E não a alma do resultado. Tipo assim, eu sou uma molécula viva. Uma bactéria. A minha individualidade está na minha função de bactéria. E não nas minhas moléculas atomizadas. Nos átomos das minhas moléculas. Mas na minha função. Um ser vivo volitivo, por assim dizer. Qualquer tipo de outro ser vivo. Que seja uma planta, um fungo, um peixe, um mamífero, um anfíbio, um réptil, uma ave. Qualquer tipo de planta, qualquer tipo de reino. É organicamente funcional. Tem uma forma que garante a sua individualidade. Então a funcionalidade da individualidade é a forma orgânica. E aí está dizendo o que? Que essa organização é instanciada a qualquer momento por um conjunto de átomos. A instância da organização do corpo orgânico. A sua natureza, por assim dizer. Está em qualquer momento conjugada por um conjunto de átomos. Átomos que garantem a funcionalidade dela. Mas que não são individuais. Os átomos não são essenciais. A essência é a forma orgânica viva. Agora o átomo perde o destaque. E o destaque é a junção atômica em coisas dinâmicas, vivas. Mas a organização pode persistir através de mudanças nas partículas que a compõem. O que quer dizer isso? A vida muda. As partículas internas mudam. Mas a organização geral se mantém como um homem engordar ou emagrecer, perder um braço ou um olho, perder partes. Mas se mantém como o quê? Como um indivíduo. Um cara sem pernas ainda é indivíduo, por assim dizer. Mesmo que ele tenha mudanças na organização das partículas. Tem uma perna ou duas pernas a menos. Pelo menos uma mudança gradual que continua com as funções que a organização desempenha. Tipo envelhecimento. Vai mudando gradualmente. Vai ficando mais lento. Vai tendo Alzheimer. Vai perdendo funções biológicas. Vai ficando cego. Vai ficando surdo. Mas ainda é o quê? Um indivíduo. Ainda é o quê? Um ego. Uma identidade. Então nesse sentido continua identificado. Não varia mesmo que varie, por assim dizer. As funções que a organizam e desempenham aquela identidade se mantém. Ele se mantém vivo. Claramente a mais importante dessas funções é a continuação da mesma vida. Enquanto você está vivo, você é um indivíduo. Enquanto você é um avião. Um passarinho, você é um passarinho. Enquanto você é um primato, você é um primato. Enquanto você é uma bactéria, você é uma bactéria. Morreu. Aí fica mais molecular, por assim dizer. E se é molecular, volta para o atômico. Enquanto for vivo e orgânico, é identidade. É a continuação da mesma organização funcional. E, portanto, a mesma vida. E é critério de igualdade para identidade de ser vivo. Seja ele um carvalho ou um cavalo. Ou seja, uma árvore, uma planta ou um mamífero. Cavalo é o que mesmo? É um herbívoro. Um herbívoro ruminante como um cavalo. E é interessante essa identidade focada na organicidade individual. De fato, é bem revolucionário, mas... É um modo inteligente até, digamos, de fechar categorias arbitrárias, por assim dizer. Vamos ler o que está na imagem do porquinho aqui. Se soubéssemos que a alma de um homem estava em um dos nossos porcos, seria necessário que chamemos o porco de homem? A alma do homem está no porco. O que garante a identidade da alma? É a organicidade. A organicidade é o corpo. É o ser vivo. Então, a alma do homem só é a alma do homem se estiver no corpo de um homem. Se estiver no corpo de um porco, não é a alma de um homem. Porque a organicidade de um porco é a organicidade de um porco. A alma que está dentro de um corpo de um porco é a alma de um porco. Não tem intercambialidade entre uma alma desvinculada da organicidade. Porque a sala desvinculada da organicidade perde a sua característica de alma, por assim dizer. Entendeu? Mas vamos ler aqui nos quadros de texto. Locke afirma que o homem é um animal e, portanto, individualizado como outros seres vivos. Então, homem se refere a um corpo vivo de uma forma particular. Foi o que eu falei. Homem é homem pela sua forma de homem. Ou humano, né? Para não ser machista. Ele defende a sua própria definição que envolve a distinção entre homem e pessoa. Ele faz uma distinção entre homem e pessoa. Qual a distinção? Não sei ainda. Vamos ver. Usando uma variedade de experiências de pensamento. Teorias conceituais. Experiências de pensamento. E deduzir consequências inaceitáveis a partir de definições concorrentes. Ele faz uma dedução de coisas com paradoxo, com contradições. Que são inaceitáveis. As definições são concorrentes e competem uma com a outra. Ele aponta, por exemplo, que enquanto aqueles que individualizam o homem exclusivamente em termos de posse de uma alma. Podem explicar a igualdade do homem. Aqueles que têm um ponto de fuga, que é exclusivamente a posse de uma alma, podem explicar a igualdade do homem. Da infância à velhice. Porque a alma está no indivíduo. Tanto na infância quanto na velhice. Então ele tem uma explicação ali de igualdade, de identidade, de essência. Se aceitarem uma doutrina da reencarnação. O que é uma reencarnação? O que é uma reencarnação? É a volta da mesma alma num outro corpo. A sua definição requer que a mesma alma, em diferentes organismos, seja o mesmo homem. Tanto quanto o homem criança e o homem velho. Porque a alma, como essência, como atomização da identidade, é a mesma e imutável tanto na criança e a mesma alma no velho, que mudou o corpo. Mas a alma permanece. Tem uma doutrina aqui, uma doutrina não, um conhecimento da essência individual particular da identidade do indivíduo, por assim dizer. E é que ele fala com isso. A sua definição requer que a mesma alma, em diferentes organismos, seja do mesmo homem. E aí ele representa aqui tanto a criança quanto o homem velho. Se a doutrina da reencarnação permite que a alma de um homem para renascer no corpo de um animal. Se a doutrina da reencarnação permite que a alma de um homem possa renascer no corpo de um animal, como um porco, se soubéssemos que a alma de um homem estava em um dos nossos porcos, seria necessário que chamemos o porco homem. O porco é um homem. Como eu tinha exemplificado aqui antes de ler o parágrafo. É um pouco estranho, né? De pensar. Na verdade eu matei o parágrafo antes de ler ele. É um pouco estranho de pensar que um corpo de um animal, habitado por uma alma humana, deixa o animal com outra identidade. O animal não é mais porco, agora o animal é um homem. Fica muito confuso, né? Então o Locke nos dá exemplos de um papagaio racional falando com uma criatura que tem a forma de um homem. Mas não pode se envolver em um discurso racional como um experimento mental, que demonstra o discurso racional que é nenhuma condição necessária ou suficiente para ser um homem. Digamos que a alma de um papagaio renasça no corpo de um homem. É um papagaio e não um homem. Então é um papagaio com uma condição mental que adveia da sua alma de papagaio, da sua essência de papagaio. Lembrando que ele está considerando que existem almas aqui. Ele é religioso, talvez? Ou não, não sei. Mas de tudo modo, está considerando aqui que existe transmigração de energia. E não tem como ser intercambiável. Não dá para intercambiar uma alma de um animal no corpo humano. É impossível. Porque a forma reflete o conteúdo. E o conteúdo reflete a forma. Não tem como não ser assim. Então, o exemplo é um papagaio racional, com a alma humana, talvez. Tem a forma de um homem. Uma criatura que tem a forma de um homem. A forma, pelo menos, na alma, né? Não no corpo, talvez. Mas não pode se envolver em um discurso racional. Como um experimento mental. Como um experimento mental que demonstra que o discurso racional não é nem uma condição necessária ou suficiente para ser um homem. O discurso racional não é uma condição para ser um homem. Por exemplo, existem homens tolos, né? Você pode ser insano, delirante. Pode ser. E ainda assim se mantém como um homem. Então, o discurso racional não é uma condição necessária ou suficiente para ser um homem. Você pode, sim, ser um homem insano, tá? Se o homem é um corpo vivo, um animal com determinada forma, então... Se o homem é um corpo vivo ou um animal com uma determinada forma, né? Um animal formado na forma de homem, então, pergunta Locke, o que é uma pessoa? E daí ele responde. Sua própria pergunta. Uma pessoa é um ser pensante, inteligente, que pode conhecer a si mesmo como a mesma coisa pensante em diferentes tempos e lugares. É uma continuidade de identidade auto-referente. É um reflexo constante, um girar em falso de identidade. Então, a pessoa é diferente nesse sentido de um homem. Por quê? Um homem tem a forma homem. Um homem pode ser insano. Um homem pode ser um cadáver, entre aspas. Um homem pode ser delirante. Mas uma pessoa é uma pessoa que tem autoconhecimento e autoconsciência. Tem ego. Ego intelectual. Se mantém inteligente e conhece a si mesmo como indivíduo, identidade indivíduo, durante o tempo. Durante o passar do tempo. Então, a pessoa é alguém com consciência. Uma pessoa em coma, ou dormindo, ou inconsciente, ou em estado não intelectual, é apenas um humano. Porque homem é machista. É apenas um humano. Então, tem uma diferenciação entre pessoa e humano. Pessoas votam, humanos não necessariamente. Depende. Isso aqui também pode ser que ele faça o seguinte. Homens são brancos, inteligentes, culturalmente expoentes. Pessoas são brancas, europeias, culturalmente expoentes. Homens é a categoria geral que define a forma humana. Negros são homens, mas não são pessoas. Europeus, alemães, ingleses são pessoas e homens. Negros são apenas homens. O que eu diria nisso? Isso é um racismo ferrado. E esse tipo de argumento pode garantir. Você pode animalizar a forma. Animalizar, segmentar, garantir uma eugenia. Eugenia, peço. Eugenia que fala? Não sei. A palavra de limpeza étnica. Dizendo que o outro é inferior. Que é um animal. Que tem a forma de homem, mas não tem a alma de homem. E é isso que eles fazem com os indígenas, com os africanos. Você não tem alma. Isso é coisa. Para você ter alma, você vai ter que se adestrar e vincular à nossa religião. Isso acontecia muito. Isso aqui é um baita de um argumento racista. Esse argumento dá para pano racista para caramba. E ainda o homem... Locke faz a distinção entre o homem e a pessoa. Essa distinção aparentemente resolve o problema da ressurreição dos mortos. Por quê? Não sei, mas de acordo com ele resolve. O problema, para Locke, começa com textos bíblicos afirmando que teremos o mesmo corpo na ressurreição. Como nós temos nesta vida aqui. É claro que há o problema com a suposição de que na ressurreição uma pessoa será a mesma pessoa. E vários estudiosos vêm debatendo tal questão. Então ele está levando em conta que a alma é a essência energética do indivíduo. E a ressurreição nada mais é do que você ter o mesmo corpo posteriormente com a mesma alma. A mesma sincronia corpo e alma. E a pessoa é a mesma sincronia corpo e alma. Então, o problema é com a suposição de que na ressurreição uma pessoa será a mesma pessoa. E vários estudiosos vêm debatendo tal questão. Por exemplo, Robert Boyle. Em seu ensaio, algumas considerações físico-teológicas sobre a possibilidade da ressurreição. se aprofunda em alguns desses enigmas. É uma questão da época, uma questão do debate religioso, moral, debate físico também, material, da época do Voltaire, do John Locke, que também é contemporâneo de Voltaire, entre aspas. Locke diz que o caso do príncipe e do sapateiro mostra a resolução do problema da ressurreição. Ele imagina que o que aconteceria se um príncipe passasse a viver como um humilde sapateiro. Dessa forma, interroga-se. O que aconteceria se introduzisse as características mentais do príncipe no corpo de um sapateiro? Trocar a mente de um príncipe para um corpo de sapateiro. Supostamente, o corpo do sapateiro ficaria com a memória, o conhecimento e os atributos pessoais do príncipe. Mas, apesar de aparentemente ser um sapateiro, seria responsável pelas ações do príncipe. Seria um príncipe efetivo, né? Nesse exemplo, Locke levanta um questionamento a ser explorado sobre a identidade pessoal de uma pessoa. Identidade pessoal é o quê? É o ego, né? O ego intelectual. Condição sobre as quais uma pessoa, em um momento, é uma mesma pessoa em outro momento. Uma análise de identidade pessoal fornece um conjunto de condições necessárias e suficientes para a identidade da pessoa no decorrer do tempo, né? Poderia, caso a alma de um príncipe, levando consigo a consciência da vida passada do príncipe, entrar e informar, né? Tomar o formato, o organismo de um sapateiro, tão logo abandonado por sua própria alma, né? Um corpo só, virou só matéria ali. Qualquer um vê que ele seria a mesma pessoa como o príncipe. Qualquer um vê que ele seria a mesma pessoa como o príncipe. Responsável apenas pelas ações do príncipe. Mas quem diria que era o mesmo homem? Então, imaginamos que você troque a sua mente para outro corpo. Que agora você seja no corpo de uma pessoa famosa. Digamos que vá para o corpo de uma mulher, por exemplo. Eu vou para o corpo de tal mulher, você vai para o corpo de tal mulher ou tal homem. Não sei, você escolhe aí um corpo ou outro para habitar a sua mente. A sua mente vai ser alocada num outro recipiente. Você vai agir que nem você age agora. Mas você é quem você é agora? Locke demonstra, de acordo com o texto, está em uma questão em aberto, né? Deixa a questão em aberto, por enquanto. Ah, ele tem aqui a metáfora do corpo do sapateiro, né? O corpo do sapateiro e o do príncipe eram os mesmos. Mas quem diria que eram a mesma pessoa? O corpo do sapateiro é o corpo matéria. O corpo do príncipe é a mente. Mas eles são a mesma pessoa? Entendeu? É estranho. A questão é bem essa. A questão é... O que define a identidade do indivíduo? De acordo com Locke, a percepção de si mesmo como si mesmo durante o tempo. É uma continuidade da identidade e continuidade da alma, por assim dizer. Fiquem abertos por enquanto. Vamos tentar ver qual é a definição dele em completude. Locke demonstra que o resultado dessa troca é que o príncipe ainda considera-se o príncipe. Mesmo que ele se encontre em um corpo totalmente novo. Você ainda acha que é príncipe. Mesma coisa se eu mudar de corpo agora. Ainda vou achar que sou eu, né? De acordo com Locke. O experimento distingue entre o conceito de ser humano e de ser pessoa. Indicando que o conceito de um homem, em alturas diferentes, está ligado ao seu corpo, né? O homem tem um corpo maleável, mutável. Enquanto que o conceito de pessoa está ligado à sua consciência passada e presente. Que é você se manter autoconsciente. Não importa se você tem 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 40, 60 anos. A identidade da pessoa é o quê? É a consciência passada e presente. A identidade do corpo varia. A identidade da mente, do ego, não. A distinção de Locke entre homem e pessoa torna possível para a mesma pessoa residir em um corpo diferente na ressurreição. E ainda assim ser a mesma pessoa. Ou seja, reencarnei. Reencarnei no corpo de outro homem. Eu sou eu mesmo. O meu ego é a minha mente. O meu ego é a minha alma. Não importa se eu mudei de gênero, se eu mudei de altura, se eu tenho uma perna a mais, uma perna a menos. Se eu tenho uma doença nova. Eu sou a mesma pessoa. O paradoxo é, encarnei no corpo de um animal, um cachorro, com a minha mente. A forma é apenas receptáculo. Eu consigo falar? Cachorro fala. Cachorro não fala. Mas a minha mente está presa lá dentro. Se eu reencarnar na mente de um inseto, de uma formiga. Formiga fala? Não, mas eu sou um humano dentro da formiga. Essa ambientação aqui estranha de reencarnação, dá vazão para uma permanência constante do intelecto. Para uma ressurreição cristã funciona. Para uma expansão disso em argumentos mais exemplificados, como reencarnar em corpos não humanos, isso buga tudo. Mas buga gostoso. Mas buga pra caramba. Mas ele distingue adequadamente o que é uma pessoa. A pessoa é a alma, a identidade, é a constância dentro do corpo. E o corpo é a variação, e nesse caso chamado de homem, por ter uma forma de homem. Locke enfoca no príncipe com todos os seus pensamentos principescos. Porque, na sua opinião, é a consequência que é crucial para uma recompensa e ou uma punição que deve ser dispensada no dia do juízo final. Então, ele, como um bom crente, fala que a consciência é crucial, é a mente, não o corpo. É de uma recompensa ou de uma punição que deve ser dispensada, oferecida no caso, consequência no corpo, no juízo final. Lembrando que o juízo final é o dia do apocalipse. Quando todo mundo morre, por assim dizer. Nesse capítulo sobre identidade, parte 4, seção 2 e também seção 6, Locke também está fazendo uma distinção entre a consciência e a alma. Teologia moral, né? Teologia moral é uma conceituação de uma metafísica. Uma conceituação metafísica de identidade, por assim dizer. Embora a distinção entre o homem e a pessoa seja controversa, e é controversa, como acabei de exemplificar, de sua identidade reencarnar num animal incapaz de ter uma forma e devasão para sua identidade de homem, porque não tem um corpo adequado, A distinção de Locke entre alma, ou seja, a substância que pensa em nós, e consciência, é ainda mais radical. A alma é entendida como pensamento. A alma é entendida como autoconsciência. Como núcleo de identidade eterna, por assim dizer. Imutável e eterna. E é ainda mais radical a distinção entre a alma e consciência. Vamos ver o que ele fala. Locke afirma que a consciência pode ser transferida de uma alma para a outra. Surreal, né? Tem almas conscientes e almas que ficam conscientes depois. Como almas sem um contorno, um contorno, como se fosse apenas a casca da fruta. Então você transfere o conteúdo de uma para outras frutas, né? E a alma é o conteúdo que é transferido. A consciência é o conteúdo que é transferido de uma alma para a outra. Melhor dizendo. A consciência é transferida de uma alma para a outra. E que a identidade pessoal vai junto com a consciência. Então a consciência é a alma ligada, iluminada. E essa alma ligada, iluminada, pode habitar outra casca. Essa consciência pode habitar outra alma. É estranho pensar que a alma é como roupa. Dá para trocar de alma, por assim dizer. A consciência troca de alma. É estranho, né? É bem estranho. A identidade pessoal vai junto da consciência. A consciência prepondera sobre a alma. Então é a alma que pensa em nós? Não. É a consciência que pensa em nós? Talvez. Está ambíguo aqui. Pode ser que a consciência seja apenas a iluminação e a alma seja o hardware. O hardware que oferece o pensamento, como se fosse o cérebro. Mas a consciência, ela... Ela é sutil, por assim dizer. É estranho, eu sei. Vamos continuar. No capítulo 12. Na sessão do capítulo 12. De identidade e diversidade. Ele levanta a questão. Se a mesma substância que pensa for mudada, ela pode ser a mesma pessoa. E ela permanece a mesma. Pode ser uma... Ou ela permanecendo a mesma, pode ser uma pessoa diferente. Se a mesma substância que pensa for mudada, ela pode ser a mesma pessoa. Porque a substância que pensa é a consciência. Você muda de alma, né? Não. A alma é o que pensa. Você muda de alma. A sua alma como roupa. Você troca de roupa. Ela pode ser a mesma pessoa. Porque você ainda é a mesma pessoa, tem a mesma consciência, mesmo trocando de alma. É estranho falar isso, mas você troca de alma. Ele separou a alma de consciência. Então aqui está dizendo que você troca de alma. Ou ela permanece a mesma. Você pode permanecer com a mesma alma, mas trocar o conteúdo. Pode ser uma pessoa diferente. Outro conteúdo vai para a sua roupa. É como se outra pessoa vestisse a sua roupa. Você dá a roupa para a outra pessoa. A roupa é a alma. É a consciência que habita a alma, é a outra consciência. É essa a metáfora. Dá para trocar de alma. De acordo com o Locke. É estranho, eu sei, mas é pelo menos interessante a ideia louca dele. É bem louco isso aqui, cara. Eu estou achando, mas é assim. Pensando filosoficamente de maneira abstrata, é um exercício mental bem fora da caixinha, tá? Por isso é legal. Mas eu não gosto de Locke. Mas o exercício mental é válido, tá? Resposta de Locke para ambas questões é afirmativa. Ele afirma as duas coisas. Ele afirma que a consciência pode ser transferida de uma substância que pensa para a outra. E assim, enquanto a alma é alterada. Mas a consciência permanece a mesma. Assim, a identidade pessoal também é preservada através da mudança de uma alma para a outra alma. É como se a gente fosse aqui a consciência, como se fosse a essência. Essa essência, depois da morte, ela habita um novo corpo humano ou um novo corpo receptáculo. Esse novo receptáculo é entendido também como além de corpo, como um corpo alma, como um corpo máquina. E a alma mesmo é uma alma máquina, uma alma estrutura. Porque a consciência é mais essencial, é mais sutil do que a alma, de acordo com o Locke, tá? Por assim dizer. Então, ele afirma que a consciência pode ser transferida de uma substância que pensa para a outra. Assim, enquanto a alma é alterada, mas a consciência permanece a mesma. Assim, a identidade pessoal também é preservada através da mudança de uma alma para a outra alma. E por outro lado, a consciência pode ser perdida como no esquecimento total. O que é uma consciência perdida no esquecimento total? Enquanto a substância, alma ou pensamento, continua a mesma. Você pode perder completamente a consciência e manter a estrutura corporal. Como entrar em coma, como perder a memória, amnésia. Amnésia é perder a substância essencial e manter o mesmo corpo, por assim dizer. Coma é a mesma coisa. Você entra em coma, você perde a substância e mantém o mesmo corpo. Então, a substância, alma ou pensamento, continua a mesma. O pensamento é a alma. O pensamento é o mecânico. E a consciência é a energia sutil que alimenta o mecânico. Que habita o mecânico, por assim dizer. Nessas condições, há a mesma alma, mas uma pessoa diferente. Caso, troque a consciência, tá? Se não trocar, fica uma casca vazia. Uma alma vazia. Pensando em Gusting the Shell, que é uma alma dentro da casca. É como se a própria alma também fosse uma casca, como uma cebola de camadas. A casca, o Shell, é o recipiente, o contorno mais externo. O que habita dentro desse recipiente externo, com a boneca holandesa, aquelas bonecas que vão tendo várias camadas. É uma camada interna chamada de alma. E o que habita dentro dessa alma é uma camada mais interna chamada consciência. Tem várias camadas. As afirmações de Locke resumem-se na alegação de que a mesma alma, ou substância pensante, uma das camadas medianas, não é necessária, nem é suficiente para a identidade pessoal ao longo do tempo. Não é necessária, nem é suficiente para a identidade pessoal ao longo do tempo. A alma pode variar. Os argumentos de Locke são desenvolvidos por analogia com a organização funcional dos animais, que é preservada através de mudanças graduais dos átomos que instanciam ou instanciar essa organização a qualquer momento. Mudanças graduais nos átomos que instanciam essa organização a qualquer momento. Assim, em um determinado momento, no tempo, deve haver uma alma ou substância pensante, que é um corpo pensante, mas com o tempo não há necessidade que uma pessoa tenha a mesma alma para preservar a identidade pessoal, que é a identidade substancial, que é a consciência. As distinções homem e pessoa, alma e consciência criadas por Locke, têm implicações em julgamentos criminais, no modo como pessoas com insanidade mental são julgadas, uma vez que um ser humano pode ter várias falhas na sua consciência. É como se o corpo fosse habitado por outras consciências. A consciência devaga, ele deteriora, e a identidade deteriora. Entendeu? É um Alzheimer, é uma amnésia, é uma mudança de personalidade, é uma insanidade. Então a consciência decaiu, mas o corpo não. Ou se o corpo decair, a consciência permanecer, é como você ter um câncer, ter uma tuberculose, você é a mesma pessoa, só que o corpo decaiu. Essa é a metáfora do Locke. E aí para julgamento no direito, isso faz um tanto sentido, né? Você julga as pessoas mentalmente comprometidas como inimputáveis, porque elas não são a mesma pessoa. Elas são outra pessoa. A essência mudou, né? Insanidade mental, né? São julgadas desse modo, né? Em vez de um ser humano, pode ter várias falhas na sua consciência, sem o estabelecimento de memórias. Mas, deste modo, ações executadas, estando a consciência separada do corpo ou da alma, então se separar o corpo da alma, a consciência está em outro lugar. A identidade da pessoa que efetuou tal ação é posta em causa pelo conceito defendido por Locke. É interessante para o jurídico. Eu vou pagar pau para isso, é interessante para o jurídico. Porque da liberdade para uma consciência alterada, ela não será lá mesma. É bem interessante para o campo jurídico. É bem interessante mesmo. Mas abre pressupostos religiosos e interpretativos para você desalmar as pessoas. Ou desessencializá-las. Ou tirar a consciência delas. Como se elas fossem mecanismos apenas. Como corpos mecânicos. Isso dá abertura para inúmeras interpretações preconceituosas. Mas como ensaio mental, ensaio interpretativo, é muito interessante. Eu vou pagar pau. Você tem que respeitar quando o argumento é legal. O argumento é legal. Eu odeio Locke. Acho ele um bosta. Mas não jogo o bebê com a água do banho. O que é jogar o bebê com a água do banho? É jogar tudo fora de bandeja. Não. Tem alguma coisa interessante no pensamento dele. E essa parte é muito interessante. Muito interessante. Indo para a religião. Será que dá para debater religião? Temos mais 12 minutos. Vamos ver. Dá. Vamos tentar matar isso aqui agora. Vamos lá. Alguns acadêmicos têm observado que as convicções políticas de Locke são derivadas de sua visão religiosa. E parece que é fato. Ele tem uma religiosidade muito intrínseca no modo como ele argumenta. E daí ele deriva isso para a política. A trajetória religiosa de Locke inicia-se no calvinismo trinitaniano. Trinitaniano. Mas com a vez das reflexões de 1695, defendeu não apenas suas visões socinianistas, mas também a cristianismo. Cristiologia sociniana. Sociniana. Com a crença na pré-existência de Cristo. Isso aqui é teoria da religião que eu não sei absolutamente nada. Para mim isso é grego. Não domino o que ele está dizendo aqui. Vocês podem pesquisar aqui o calvinismo. O que é um tritaniano. E o que é um sossoniano. Sumária às crianças do sociniano. Seguidores do Fausto Socini. Desenvolveu sua teologia inspirada em seu tio Lélio Socini. É uma variação interpretativa da Bíblia. Contudo, Arthur W. Weinhausen, em 1987, notou a interpretação de um versículo bíblico de Efésio 1 em sua edição póstuma de paráfrase que é diferente do que o sociniano como John Bildt defendia. E pode-se levar a crer que Locke possui uma visão ariana e não sociniana. O que é ariana? Uma visão cristológica ari... Nossa. Sustentada pelos seguidores do Hário, presbitério cristão da Alexandria, nos primeiros tempos da Igreja Primitiva, que negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai e os igualasse. Ou seja, Deus e Jesus são duas entidades diferentes. Moral da história, né? Então tem um arianismo que separa Jesus de Deus. É uma coisa assim, muito complicado isso aqui pra mim. Cara, isso aqui é teologia e estudo da Bíblia, estudo da fé profundo. Então, esquece pra mim, é muito complexo. E pra tentar terminar esse último parágrafo, vou até avançar se for necessário, tá? Pra terminar Locke, hoje mesmo, vou avançar se for necessário no desdobramento, no planto de dúvidas, uns minutinhos. Mas se não for necessário, a gente mata aqui na imaterialidade da alma, tá? Vou tentar ler rápido, mas se for muito denso, a gente avança um pouco no debate, no planto de dúvidas. Com sua estimativa dos limites do entendimento humano, até onde o humano pode entender o mundo, Locke fez algumas reivindicações que surpreenderam seus contemporâneos. No livro 4, 3,6, sugere que, dada a nossa ignorância das substâncias, era possível que Deus pudesse fazer a matéria se adequar eliminando o pensar. Então, dada a nossa ignorância das substâncias, ignorância da essência, Era possível que Deus pudesse fazer a matéria se adequar eliminando o pensar, ou seja, eliminando a alma. A matéria se adequa mudando a alma. Ele sugeriu que não era mais além, não era mais além de nossa compreensão, que os movimentos do corpo pudessem dar origem ao prazer e à dor, do que uma alma imaterial poder sentir dor após a ocorrência de algum movimento do corpo. Em três camadas aqui, como eu disse, o corpo, a alma e a essência, a essência consciente. Ele está dizendo aqui, não era mais do que nossa compreensão que os movimentos do corpo pudessem dar origem ao prazer e à dor, movimentos sensíveis e materiais, do que uma alma imaterial, a alma receptáculo interna ao corpo, pode sentir dor após a ocorrência de algum movimento do corpo. Então, a alma sente dor, é um alto fragelo. Ele sugeriu que a imaterialidade da alma não era particularmente importante. Em uma passagem do livro 4, capítulo 2, sessão 6, Locke escreve. Aqui ele explica, com as próprias palavras, o que ele entende por corpo e alma. Vamos lá. Todos os grandes fins da moralidade e da religião ficam suficientemente assegurados, mesmo sem provas filosóficas, da materialidade da alma. Materialidade no sentido de identidade, dela existir, dela ser uma coisa fictícia, real. Uma vez... Verídica, não. Verídica, real, não fictícia. Uma vez que é evidente que aquele que, num primeiro momento, nos fez seres subsistir aqui. O Deus existia, né? Só que Deus não é corpo, Deus é alma. Entendeu? Seres sensatos e inteligentes. E por vários anos, continua conosco em tal estado. Continua como um ser sensato e inteligente. Uma inteligência não material, né? Porque é um entendimento bíblico, né? Da moralidade material, para assim. É uma materialidade enviesada para um entendimento bíblico. Está conosco em tal estado. Pode e vai nos restaurar a um estado como de estado de sensibilidade em outro mundo. Um outro mundo não material, no caso. E fazernos lá capazes de receber a retribuição que tem destinada aos homens. No outro mundo, que é o mundo das almas, você ainda vai ter retribuição, vai ter prazeres, vai ter felicidade, vai sentir ainda. Você vai sentir com a alma. A alma é como se fosse uma camada que sente também igual o corpo. Só que é uma camada elevada para o mundo pós-vida, né? E é destinada aos homens. De acordo com os feitos nesta vida, né? Os feitos positivos. E, portanto, esta não é uma poderosa necessidade para determinar de uma forma ou de outra como alguns super zelosos, favoráveis ou contra a imaterialidade da alma. Então, ó. Não é uma poderosa necessidade para determinar de uma forma ou outra. Então, a alma não é uma determinação. A alma é apenas um refúgio. Sensível, por assim dizer. E esses super zelosos, favoráveis ou infavoráveis à imaterialidade da alma. Se a alma sente, a alma tem que ser material. Se a alma não sente, ela é imaterial. Tem um debate ali, né? Então, seguem em frente para fazer o mundo acreditar, né? Estão ali debatendo. De acordo com o Locke, não precisa a alma ser material. Ele está meio que fazendo uma pacificação do debate. A matéria pode criar pensamento? Então, o pensamento está na alma. O pensamento está na imaterialidade. E a substância essencial, que é a consciência, habita a alma. Que nem ele falou aqui. Entendeu? Então, não. A matéria não cria pensamento. Essas sugestões foram muitas vezes tomadas mais intensamente que o previsto. Muitos dos críticos de Locke tinham suspeitas de que Locke tinha tendências materialistas. Ao invés das conclusões céticas sobre substâncias imateriais contra substâncias materiais. E Locke está claramente defendendo. Então, interpretavam Locke como se ele fosse alguém que tornasse a alma material. Física, mundana, por assim dizer. Mas não é o que ele diz. Ele argumenta que ela é imaterial. Mas ela tem uma camada imaterial pensante, que nem ele fala. Então, ele estava argumentando que ele era materialista ao invés de conclusões céticas. Sobre as substâncias imateriais contra substâncias material. Que Locke está claramente defendendo. Então, Locke é o que? Cético. Ele não está defendendo a alma material. Substâncias imateriais contra substâncias materiais. Ele não está fazendo um dualismo de corpo-alma. Seus comentários eram, por vezes, tratados como propondo que a matéria pode e faz o pensar. Mas ele não falou que a matéria pode e faz o pensar. O que faz o pensar é a alma. E não a matéria. A matéria é descartável e redundante. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. 3 minutos. Talvez dá para terminar em 3 minutos. Acho que dá. Então, é um debate que é muito embananado, cara. Que é bem difícil de ler. Ao invés das conclusões céticas sobre a substância imaterial. Ele seria cético sobre a alma. Que a alma não existe. Dizendo que a alma não existe. E ele estaria defendendo uma substância material. E ele estaria defendendo uma substância claramente material. Mas seus comentários eram tratados como uma matéria que pensa. Uma matéria alma que é material e pensa. Mas não é isso que ele está dizendo. É uma leitura enviesada que os críticos suspeitavam de Locke, né? Mas é uma leitura equivocada, de acordo com o que eu te dou até agora, né? Samuel Clark, por exemplo, um estudante de Newton. E um teólogo anglicano ortodoxo. Engajarem em um debate. Engajarem em um debate, né? Engajaram um debate em um debate por panfleto. Jogaram o debate por panfletos ao público. De 1706 a 1708. Com Anthony Collins sobre esse assunto. Teve um debate ali entre Samuel Clark e Anthony Collins panfletando sobre esse assunto. Clark procurou mostrar que a partir das ideias somente seria possível mostrar que a matéria, ou seja, a matéria pensamento, implicaria uma contradição. Se está certo, Clark, a interpretação de Locke seria errada. Ou seja, que a matéria e o pensamento é físico, né? Tenho dois minutos agora. Houve uma explosão de refutações da alegação de que a matéria pode pensar. E a discussão desta questão durou, pelo menos, até perto do fim do século XVIII. É um debate longuíssimo sobre se existe ou não possibilidade da alma ser pensante, igual o Locke assumiu, né? É um debate complexo. Eu não consigo definir isso aqui até nesses dois minutos de aula. E esse parágrafo desse debate do Clark contra o Collins também eu não vou conseguir dar conta. Mas é uma coisinha aberta, uma explosão de ideias. Vocês aí, leitores, leitores, ouvintes, escolham um lado, escolham a sua interpretação e me digam se quiserem, tá? Eu, particularmente, vou ficar neutro, não vou ficar cético. Mas eu gostei da elaboração do Locke. Achou uma elaboração bem interessante. E aí tem a lista das obras principais do Locke, os manuscritos póstumos e as notas. Você pode pegar aqui as obras e dar uma olhada, tá? Eu não vou ler elas não, que está tudo em inglês, vou falar errado. E não produziu tanto, vocês podem ver. Produziu pouco. E por apenas cerca de... poucos anos também. Cerca de seis anos de vida. Mas é isso, pessoas. Grato pela presença. Vou cortar aqui o compartilhamento. Finalizamos John Locke nessa aula. A aula que vem, vocês vão ler, vão ler, vão ouvir a palavra de John Stuart Mill. Terminamos Locke primeiro. Então, John Stuart Mill para vocês na aula que vem. Beleza, pessoas? A gente continua a aula que vem, comentando aqui, filosofia. Debatendo os conceitos, as ideias. Agora vamos falar do filósofo John Stuart Mill. E vocês terminaram o primeiro e ganharam a vez. Aí, na outra sala que eu estou lendo, o Hobbes, é outro filósofo que vou debater. Ok? Então é isso, pessoas. Grato pela presença. E falou, Zé. Até mais. É, agora é planta de dúvidas. Acabou aqui? Acabou. E aí, pessoal do OBS e YouTube, grato pela presença. Espero que tenha sido uma aula razoável. Acho que foi uma aula divertida, pelo menos para mim. Foi interessante o debate, gostei do tema. Mas, acaba por aqui. Então, até a próxima. A gente se vê. A gente se vê na semana depois da que vem, porque semana que vem é feriado. Beleza? Falou aí, pessoal. Até mais. E aí, pessoal. E aí, pessoal.